O Carnaval de BH promete em 2023. Depois de dois anos sem blocos nas ruas por causa da pandemia de Covid-19, está quase tudo pronto para a festa. O mês ainda é dezembro, mas para muita gente o clima já é de Carnaval. A galera do bloco Garoto Eu Vou para o Califórnia faz uma prévia da folia nos ensaios de rua. Oportunidade de reunir mais gente para participar da festa. Hoje a gente faz oficinas de formação para as pessoas aprenderem a tocar. Depois a gente faz as oficinas teóricas, que é quando eles pegam os instrumentos. E agora a gente começa as oficinas práticas, que é quando a gente faz a junção da bateria com a banda para realmente casar o ritmo com a música. A Erika descobriu o bloco em 2019 e está indo para o terceiro Carnaval. Ela aprendeu a tocar o surdo e entrou para a bateria. Todo mundo é muito amigo, a gente se conhece, a gente se diverte. Os ensaios, eu acho que os ensaios são deliciosos. O Carnaval de Belo Horizonte se consolidou como um dos principais eventos do calendário da cidade, com mais de 4 milhões de foliões em 2020. Tem espaço para todo mundo. Dos blocos mais famosos e lotados de foliões nas principais avenidas da cidade, aos mais tranquilos. Como Garoto Eu Vou para o Califórnia, que desfila nas ruas da região noroeste de BH. A cobrança, geralmente, do pessoal aqui do bairro, ia para outros bairros e cobrava muito. Por que aqui não tem? Por que aqui não tem? Como eu sou festeiro, gosto de festa, falei, nós vamos montar um. Este é o último ensaio do bloco em 2022. Por aqui, está quase tudo pronto para o Carnaval do ano que vem. E depois de tanto tempo sem a folia, o desfile promete. Expectativa de muita alegria, né? São mais de mil dias sem Carnaval. E a gente está muito ansioso por esse momento. A gente não vê a hora, né?